Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Você que nem conhece o meu nome é Val Chaves e convido você que não é inscrito a estar se inscrevendo. Não esquece de deixar seu joinha, gente, vocês estão esquecendo de deixar o joinha, hein? Não esquece, deixa o joinha, compartilha em grupos aí do WhatsApp, para mais pessoas que estão vindo conhecer aqui o nosso cantinho. E eu quero agradecer a todos pelo carinho, tem uns últimos vídeos aí que eu estou postando em shorts, que está tendo bastante visualização e isso super anima a gente. E hoje, gente, para quem não conhece, acho que a maioria das pessoas conhece castanha do caju, só que talvez a maioria não sabe como que a gente faz para estar tirando a castanha do caju. Então, gente, nós vamos assar tudo bonitinho, vou mostrar, vou filmar tudo para vocês e vou mostrar como que a gente faz depois para de cascar. É um jeito meio feio de se fazer, às vezes as pessoas vão ficar até com nojo, mas é essa a forma que a gente faz no interior. Talvez em grandes empresas, tem as máquinas que assam e que não sei como que fazem. Eu nunca vi, nunca puxei nem na internet para ver como que faz, como que eles tiram a castanha. Só sei que é muito caro, nos mercados a gente só olha e sente só o cheirinho dela lá, mas não dá para comprar não porque é muito caro. Então, vamos lá porque a gente vai assar muita castanha. Hoje é o segundo dia, na realidade a gente já assou, mas eu vou colocar aqui para vocês. Mas eu estou fazendo a abertura só hoje e agora o André já começou e eu vou lá de cascar as castanhas. Acho que é de cascar, quebrar. A gente tem que quebrar para tirar a castanha de dentro. Então, vamos lá, gente. Não esquece de deixar o joinha tal. Beijo no coração de todos vocês. E fica com o vídeo. É, porque senão demora para voltar. Eu acho que já está bom. Ó, porque aqui é cara, a castanha de caju. Olha aqui o sofrimento. Sofrimento, ó. Eu acho que está bom porque ela já está muito seca, né? Aí, posso aqui queimar a loroneta. Mas tem umas aqui que não está boas, não. Está aqui, olha. Essas mais vermelhinhas. Está quase dando conta. Cadê as tuas lá? Está ali. Vai, vai, vai. As tuas. Tu acha que essa daí é de quem? Essa daí é de quem? Não, é minha. Tudo meu, bichinho. Você está brincando, né? Não vai comer nenhum. Só se ajudar de cascar. Eu vou ficar pastorando quem vai comer minhas castanhas. Né, Horazinha? Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Vai ajudar, minha filha? Uhum. Eu vou ajudar a cascar. Olha aqui. Para me curtir. Está bem. Será que deu caju? Não. Esse ano? Não, pega duas. Isso foi só que eu juntei. E o que a França juntou um monte também. Eu tenho mais de 20 quilos. Eu tenho mais de 20 quilos. A minha dá quantos quilos, não é? Hã? Essa daí dá quantos quilos? Tem mais que eu? Não quero não. Ainda tem um aí, ó. Tem dois. Então pega lá, né? Um que mais de 20 quilos, você pega. Uhum. Essa aí tem jeito, vai ser vaqueira mesmo. Vamos. Vem aqui nessa areinha, ó. que eu vou molhar essa água para entrar na mão. A moeda não tem nada não, meu irmão. Eu tenho chegado. Isso não tem água hoje, porque está morrendo. Por isso que agora está explicado por que é cara, castanha de caju, né, velho? Mas será que em fábrica, que coisa é esse mesmo jeito? Será? 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 Porque, não sei, deve ter mesmo com a máquina. Não, para a gente compensar mais a gente assar. É, mas o povo que assa lá em Capanema, o saquinho, acho que vem umas 15, acho que é 2 reais. Sai daí, Matheus. Pra lá. Sai, Meg. Pode faltar aí. Não precisa jogar terra em cima não, né, Nel? Não. Não queimou, né? É mesmo. A coca dela vem pegando fogo, tem que jogar terra em cima para apagar o fogo. Está quente, minha filha, só quando esfriar que nós vamos quebrar para tirar a castanha. Cuidado. Eu acho que aqui ficou muito, tem mais que original, ó. É bem provável. Você está afim de queimar ali? Agora é maior. Porque já está bem quente, né, Nel? Um monte de ajudante. Quem é que vai ajudar? Eu. Ó, as ajudantes mesmo. As ajudantes mesmo estão coladando o tchau, mas que já vai. Vai embora. Olha a bichinha, parece que vai. Eu não quero. Vai para a roça com o pauzinho na costa, minha filha. Vai lá. Olha lá como ela põe o pauzinho no ombro dela. Ó, a Franci já está. Não, a cabeça é ajudante. Olha. Estou com fome. Olha. E é esse jeitinho mesmo aqui que faz, ó. Uh, são duas pedrinhas, né, Franci? Uma para eu pôr em cima, não estou para quebrar. Tá, Franci. Tá, Franci. Tá, Franci. Tá. Para mim ver e eu dei para o Sossô. Gostou mais do Sossô? Não, não. As outras, Léo. Queira da maior. Esse está dando o ponto mais rápido, não está, Orosembo? Olha, a gente já está, umas ficando pretinhas, já. Olha o cheiro. Até essa daqui está mais cheirosa, velho. Parece? Não sentiu o cheiro, não, da outra? Agora eu vou sentir. Deixa eu fazer uma fotinha aqui. Tem mais areia. Tem que ir ao outro lado, filho. Tem que jogar a terra para apagar o fogo. Porque senão queima tudinho. Menino. Broideira de que boi. A primeira não pegou fogo, não. Mas essa pegou fogo dentro. O bom é que dá o ponto mais rápido. Olha lá. Até o negócio ainda está pegando fogo aí. Castanha demais, menino. Não tem problema aqui de jogar a terra, porque vai acobetar dentro, né? Não, é bom botar a terra mesmo, porque a terra... Ajuda a esfriar. A terra tira o... O óleo também para a mão sujar tudo a mão. O óleo da castanha também. Já pensei que é fina. Terceira já. Essa daí vai dar o quê? Mais umas três vezes, né? O que está no saco. Eita, que figura doida. Aqui não estava vindo, né? O gado contra o vento. Olha só a quantidade de castanha que deu. A gente joga na terra, porque ajuda na hora de esfriar. Porque às vezes tem umas que ficam pegando fogo. Olha só. Muita, muita, muita castanha mesmo. E vamos quebrar tudo isso aqui. E o bom da gente passar assim na terra, gente, porque ela tem tipo que um óleo. E encarte tudo as mãos, as mãos ficam tudo amarelas. Então, ajuda para tirar um pouco o óleo para não manchar tanto as mãos. Mas não tem jeito não, sempre mancha. Então, vamos lá deixar de muita conversa e vamos começar a trabalhar. Eu disse, eu podia derramar a tua comida? Eu queria ver o que tu ia falar para o teu pai. Deixa eu filmar já, né? Quer trocar de lugar para o pai? Para a comida? Nessas horas... Nessas horas que a gente dá valor para isso da castanha, né, velho? É. Mas será que... Eu acho que deve ter uma máquina, né? A do grande desemprese. Que assa, que tritura, sei lá. Não é que abre, sei lá. Inteira. Dá muito trabalho. Isso que tem que bater. Essa aqui coletiva está queimada. Ó. As que estão inteiras aqui, vocês conseguem ver aqui, é o que tiram. Vamos ver quantos são. E aqui no Pará ainda é barato ainda. O saquinho, eles vendem um saquinho desse tamanho, assim, ó. Dois reais. Aí em São Paulo, vem, acho que um... Bem pouquinho de castanha. É uns 20 e pouca, né? Dá trabalho. Não é fácil, não. Igual a história. O bagulho é louco. Ó. Quase todos quebram, mas é assim mesmo. Ninguém vai comer inteiro. E não tem jeito, não. Eu acho que vai demorar um mês pra limpar. Daqui dá pra ver bem a diferença de tamanho. Até esqueci, gente, na correria. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas tá aqui, ó. Essa foi a castanha aqui. A gente não coisou. Coisou só uma pequena parte a gente conseguiu de cascava. Aí fizemos também a paçoca. Que é uma maravilha. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desculpa eu não ter mostrado mais detalhadinho. Porque tava muita correria. Mas eu tô mostrando agora pra vocês. E beijos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. A primeira vez que pegamos pra comer. Passou a pauta que a gente escolheu. Acho que nós não vamos deixar dois, né? É hora de... Eu? Ficou mais tarde. É bom.